Um empreendimento inédito no país. Transnordestina foi planejada para transportar 30 milhões de toneladas de produtos por ano, principalmente minérios e grãos. Um projeto grandioso com os estragos na mesma proporção. A expectativa de desenvolvimento e geração de empregos deu lugar a uma realidade de prejuízos e destruição. Isso foi o que restou de uma das casas da comunidade depois que a transnordestina passou por aqui. A obra deixou dona Sabina literalmente sem teto. Aqui era a cozinha. A cozinha você ainda usa? Como é que é? Ainda usa ainda. Ainda hoje meu fogo está aceso. Foi tudo rachando, né? Aqui era o quarto, o quartinho. Esse aqui era quarto de quem? É, meu quarto. Para construir parte da ferrovia, foram necessárias várias explosões na região. Mas e quando dava as explosões? O que acontecia? Ficaram estremecendo a casa. Tremia tudo? Tremia, porque era muito forte. Descendente de escravos, ela mora na comunidade quilombola de Contente, em Paulistana, no Piauí. A gente torrava o milho, pisava no pilão e tomia. Era a comida do dia? Comida do dia. Fazia uma farinha? É. Era a única comida da família? Era. Mas fomos, a gente não passou não, mas necessidade passava. 53 anos, nunca saí daqui para morar em outro lugar, só aqui mesmo. Mas dona Sabina foi obrigada a se mudar. Por sorte, os filhos que moram em São Paulo ergueram uma casa nova para ela, ao lado dos escombros da antiga moradia. Foi meu menino mais velho que trouxe a tinta e pintou. Trouxe da onde a tinta? São Paulo. Ele veio para pintar com a tinta aqui e aí pintou a casa para a senhora? Foi. Sem dinheiro para o gás, ainda usa o fogão a lenha. Praticamente a única coisa inteira que restou da casa. Quem trabalha da roça nunca tem um pão para comer todos os dias, do jeito que a gente quer, né? A sertaneja, que carrega o sofrimento em cada marca do rosto, aprendeu a se conformar. E a transnordestina já pagou alguma coisa para a senhora? Nada. Não deram nada. Para ela, não ofereceram nada. Já para o seu Nelson? E eles quiseram pagar quanto para o senhor? Cinco. Cinco reais. Cinco reais de indenização? Cinco reais de trin... Incentabilidade. A indenização que a transnordestina quis pagar para ele... É de cinco reais. Cinco reais e trinta e nove centavos. Trinta e nove centavos. Cinco reais e quarenta metros de trilho cortando a propriedade dele. Quando eles apareceram com esse valor aqui, o que o senhor pensou? O que o senhor... Eu fiquei até parado. Não fui nem, eu não fiquei até parado. Ficou uma piada. Para mim era piada, não sei o que é que... E fazer isso comigo também, tinha dó, né? Um agricultor que também mora na comunidade quilombola, fez questão de não receber o valor. Então vai lá, não pego não, nem pego não, não pego não. Deixe que pego, não pego não. Josélia é a líder comunitária aqui. Ela não se conforma com a invasão que os quilombolas sofreram. E não consultou ninguém, não falou com ninguém. Só chegava, abria as rotas e botava no maquinário. Não teve aviso nenhum? Aviso nenhum, mas não chegou a avisar para ninguém. Foram chegando e abrindo o caminho? E abrindo o caminho, trabalhando. O público tinha que ter reunião, sentar com o pessoal, conversar e nada disso teve. São comunidades de resistência que ainda existem nos territórios, em diversas posições do território brasileiro e que foram negligenciadas. Houve total desrespeito. O que trouxe de ruim a Transnordestina? O que ela causou na comunidade? Tudo. Trouxe tudo, trouxe tudo de ruim para a gente. Casa rachada, cisterna rachada e a passagem dos bichos para a roça e os pachos. Josélia acionou a Justiça Federal e conseguiu que as obras da Transnordestina fossem suspensas nessa região. Se alguém pensar que aqui veio desenvolvimento, não, veio destruição. Para nós aqui, foi. Por determinação da Justiça, a Transnordestina foi obrigada a construir quatro casas para substituir outras quatro que ficaram inabitáveis. Mas mesmo essas moradias novas, erguidas pela empresa, foram danificadas pelas explosões da obra. Essa daqui é uma delas. E ó, situação no muro. No começo, Dona Alzenira até se animou com a casa nova. A gente não era de reboco de cimento, não tinha a cerâmica, era a telha feita de barro, da que a gente fazia manual, madeira da roça. E aí a senhora esperava que não tivesse problema com as explosões. Não tinha problema, era que eles falavam que iam fazer com a minha estrutura, que era para não ter problema, mas mesmo assim... A construção não tem mais que cinco anos e já está assim. Todos os cômodos têm rachadura? Tem todos, olha lá, aqui ó. Os estragos não estão só dentro de casa. As cisternas que armazenam água e são fundamentais para a sobrevivência de quem mora numa região de seca, também foram afetadas. Essa daqui, por exemplo, depois que a linha férrea passou, nunca mais pode ser utilizada. São 50 mil litros de água que ela poderia usar para abastecer a casa, se a cisterna não estivesse praticamente destruída. A gente está vendo, ele está com medo até de despecar o teto. Isso aqui está todo solto, ó. E depois a transnordestina construiu outra? Não construí. Não? Não. Vocês ficaram sem? Fiquei sem. É só prejuízo. Nenhuma das 47 famílias da comunidade quilombola recebeu nada da transnordestina. E as indenizações, como é que eram? Cinco reais, 18 reais, era 500 reais, era assim. E ninguém aqui nós não recebemos ainda, não. O que você acha disso tudo? É um absurdo. É um absurdo mesmo. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, diz em nota que em 2007, repassou os recursos necessários para que os governos envolvidos pudessem realizar as desapropriações. E ainda declarou que as ações de apoio e assistência social às famílias e comunidades quilombolas são de responsabilidade da transnordestina. Já a concessionária que controla a transnordestina afirmou que tem trabalhado no sentido de tomar todas as medidas possíveis para resguardar os direitos dos quilombolas no Piauí. O Estado do Piauí esclareceu que o convênio citado pelo DENIT foi encerrado em 2014, pelo menos em relação ao Piauí. E diz que os recursos não utilizados para o pagamento das desapropriações foram devolvidos para a União, a quem cabe, desde 2015, fazer as desapropriações e pagar as indenizações. O Departamento de Infraestrutura de Transportes respondeu que todas as desapropriações foram realizadas até o fechamento do convênio. As demais ações estão ajuizadas na Justiça. O Departamento de Infraestrutura de Transportes O Departamento de Infraestrutura de Transportes